recebendo agora o nosso queridíssimo Altamiro Borges, salve o tricolor paulista! Não sacanei! Não sacanei! Você tá bem, Altamiro? Você falou que a Enel tá de coluio também com o tricolor paulista? Não sacanei! Eu, como palmeirense, já sofri ontem à noite, sendo que começa com... Olha, eu nunca vi! Mandei uma figurinha do São Paulo, é muita sacanagem! Mandei uma figurinha do São Paulo pra ele! Ô, Altamiro, agora, que jogo disputado, né? Bonito aquele jogo! Nossa senhora! E o Palmeiras, realmente, eu tenho que admitir, o Palmeiras é mais forte que o São Paulo. Mas aí foi pro pênalti. Aí o pênalti é outra história. O Palmeiras já ganhou muita coisa, já, Altamiro. Deixa um pouco pra gente. Sem sacanear, eu achei que o Palmeiras jogou melhor. Ó, o Palmeiras merecia ganhar no tempo normal. Agora, quando vai pros pênaltis aí, é barra pesada, o menino... Você viu, o Palmeiras tem um grande goleiro, Everton, um goleiro de seleção brasileira, mas o menino de São Paulo, ontem, ontem, tava, tava, virado pra lua, defendeu tudo. Ele tava, tava determinado mesmo, viu? Foi o grande jogador da noite, do título. Tá bom, tá de bom tamanho. O Palmeiras, ano passado, foi campeão paulista, campeão brasileiro, tá, de bom tamanho. Não pode ser goleiro. É, tô falando, é muito campeonato. Deixa um pouquinho pra gente. Ah, Altamiro Borges. Olha, eu vou começar com o Altamiro, com a notícia que é o carro-chefe aqui, que chamou o nosso car de hoje, que é o Ciro Gomes. Eu adoro falar sobre o Ciro com o Altamiro. Que rima, né? Ciro, Altamiro, Ciro, Altamiro. Mas por que se consolidou o Altamiro? Talvez não a destruição do PDT, né? Porque o PDT é grande, né? Mas, assim, sair o Cid Gomes, indo pro PSB, a Isolda Sela, indo pro PSB, e 41 prefeitos indo pro PSB, fora os parlamentares que devem sair também aí nos próximos dias. É uma debandada de peso, né? Como é que você... O que você acha que vai acontecer com o PDT? E tudo por causa do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes brigou, né? Tá lá, não quis negociar com o próprio irmão e deixou o PDT nessa situação. Você que conhece de tanto tempo o PDT, como é que você classifica esse momento do PDT? Acho que o PDT teve um momento difícil. O Ciro, ele teve um papel importante na história política do Brasil, né? É um desenvolvimentista, é um cara com preocupações com a nação brasileira, tem uma bela equipe de economistas no entorno dele, né? Fez um bom projeto, na minha opinião, né? Desse ponto de vista do desenvolvimento do Brasil, né? É um cara que teve um papel... O governo Lula teve um papel na resistência ao golpe de 16 contra a Dilma. Agora, ele é uma pessoa de uma tragédia... Ele é muito errático, né? E é muito franco-atirador, né? Então, o Ciro já esteve em vários partidos. Não dá nem para dizer que o Ciro é do PDT. O Ciro está no PDT. O Ciro já esteve em vários partidos, de PSDB até PDT atualmente. E é muito ele, né? Eu acho que ele fez uma opção, na minha opinião, equivocada nas eleições de 2022. Ele achou que ele, batendo na esquerda, batendo no Lula, ele conquistaria o voto da direita. Ele não só não conquistou o voto da direita, como acabou queimando as pontes para a esquerda, dificultando, inclusive, o PDT no Ceará. Dificultando o PDT no Ceará. Onde o PDT sempre teve aliança com o PT, com o PCdoB, né? Campo Popular. Ele errou na leitura política. Foi um erro de tática, né? Ele achava que batia na esquerda, batia no Lula, conquistava o voto da direita. Não fez uma coisa nem outra. Terminou a eleição de forma vexatória. Foi a pior eleição que o Ciro Gomes participou a presidencial. E acabou prejudicando o PDT em vários lugares, inclusive no Ceará. Nessa aliança histórica que tinha, que estava lá, o Camilo, o atual ministro da Educação, com o Cid, com o irmão do Ciro. Ele acabou implodindo essa aliança. Agora vai percebendo o resultado. Ele não só implodiu essa história, por uma leitura equivocada, não entender de tática política, como é que implodiu a própria família. Implodiu a própria família. Porque você vê, você citou o Cid, mas não é só o Cid. Não é só o ex-governador, atual senador que saiu. Saiu o outro irmão dele, o Ivo. O Ivo também saiu, né? Saiu também. Prefeito em Sobral, saiu a Isolda. Ele acabou, ele implodiu o PDT e implodiu a própria família. Ajudou a implodir a própria família. O Cid é muito habilidoso, não vai entrar nessa discussão de família, eu acho que nem deve mesmo. A família se discute em casa. Agora, são dificuldades que ele criou. O PDT fica mais frágil. O PDT já saiu da eleição de 1922, bem fragilizado, em função da campanha do Cid. O PDT saiu com... Não lembro exatamente, mas eu acho que foram... Ele ficou pequeno no Congresso. É, ficou... É, não deu 20 deputados. Não deu 20 deputados. Eu não sei exatamente o número. Teria que dar uma olhada. Eu tenho aqui. Teria que dar uma olhada. Mas já saiu bastante fragilizado. Saiu fragilizado no Ceará. Que era uma grande fortaleza do PDT. O Miro, eu fico me perguntando o que o Carlos Lupe está pensando de tudo isso. Porque o Lupe não é presidente do PDT nesse momento. É o André Figueiredo, que é cirista. Mas o Lupe sempre foi habilidoso. Tem habilidade política. Ele se licenciou para ser ministro da Previdência e tudo mais. Agora, o que será que... Como é que ele permite que alguém imploda o partido? Ah, loucura. Eu acho que nós temos um problema no sistema partidário brasileiro, no sistema político brasileiro, que é isso. Ele é muito unipessoal. Como você não tem voto de legenda, como você não tem voto... Acaba sendo na pessoa e não no partido, ele fica muito unipessoal. Então, você tem figuras que se colocam acima do partido. Então, o Lupe tem que transitar nesse cenário de muita dificuldade. É uma situação difícil, porque a figura do Ciro se coloca, às vezes, acima do partido. Então, se você tivesse eleição em lista, que é o que ocorre em vários países do mundo, você teria o fortalecimento dos partidos. Acaba... Como não é eleição em lista, é eleição na pessoa, algumas pessoas acabam se projetando acima do partido. Eu acho que o Lupe tinha uma baita dificuldade. O Lupe está no governo. É ministro da Previdência do governo. O PDT está na base do governo. O PDT está na base do governo. Então, isso cria um complicador. Além do que, o PDT também está agora numa encruzinhada, porque é isso. Você... cláusula de barreira na próxima eleição, 2006, cláusula de barreira aumenta, vai para 3%. Fim de coligações. Não tem mais coligação. O PDT está muito fragilizado. O PDT pode não conseguir se viabilizar eleitoralmente. Ele pode perder espaço institucional, perder fundo partidário, perder tempo de televisão. Então, o Ciro, em certo sentido, contribuiu para esse afundamento. Você vê, agora, várias lideranças onde o PDT era um partido forte, pujante, que era no Ceará, deixam o PDT no Ceará. Mais de 40 prefeitos, um senador, a ex-juice governadora, o prefeito de Sobral, que era referência do PDT, inclusive na área de educação. Isso fragiliza muito o PDT. Fragiliza muito o PDT para essa dificuldade que é enfrentar a cláusula de barreira. Se eu não me engano, é isso. A cláusula de barreira agora, em 2020... Quanto que é? 2026? Na eleição de 2026, a cláusula de barreira vai para 3%. Eu acho que... A tendência, acho que é, inclusive, felizmente, de reduzir o número de partidos no Brasil. E espero que isso prossiga, porque a gente precisa reduzir. Muito partido de aluguel e tudo mais. agora estou impressionado com isso. E turbina o PSB, porque todo mundo foi para o PSB. PSB crescendo, crescendo, e o PDT e o PSDB minguando, minguando. Quem sabe vão acabar se fundindo com alguma outra legenda. Ô, Miro, aqui é o seu sinal. Você está congelando um pouco aqui sua imagem? Tem algo para fazer aí? Não, né? Aqui teve queda de energia, teve queda de internet. Eu acho que a internet está ruim mesmo. A internet deve estar oscilando. Então, não tem problema. Vamos ver o Altamiro congelando mesmo. Ele congela. A gente lembra até de uma cervejinha congelada, aquela coisa toda. Boa, boa, boa. Ô, Miro, chegou uma notícia urgente, meu querido. Olha só, escuta isso, atenção, todos que rufem os pandorim, os pandeiros. Toffoli determina que transparência internacional seja investigada por receber dinheiro da Lava Jato. Está aí, Altamiro. Gostei. Comenta aí para a gente. acabou de subir aqui. Você tinha visto isso já? Já, 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 já. O melhor nome quem deu, na minha opinião, para a transparência e para essa ONG fundada na Alemanha, fundada em Berlim, para essa ONG Transparência Internacional, o melhor nome quem deu é um grande escritor brasileiro, jornalista brasileiro que reside atualmente na Alemanha, o Flávio Aguiar. Flávio Aguiar chamou de Intransparência Internacional. Intransparência Internacional. Essa ONG está cheia de problemas. Não são problemas só no Brasil. Essa ONG tem problemas no mundo inteiro. Os critérios de avaliação do que ela chama de corrupção, ela, por exemplo, exclui o setor privado, só pega o setor público. Interessante, não é? Quer dizer, a loja americana não entra nisso, o Lehman Brothers não entra nisso, a Siemens da Alemanha não entra nisso, não entra no ranking, um barômetro da... O que é? Intransparência Internacional. Gostei do nome. Intransparência Internacional. Eu tinha batizado, eu tinha batizado também de opacidade internacional. Pois é. Não entra no barómetro. Opacidade Internacional. Não entra no... Mas o Intransparência, eu confesso que fica mais bonito. É, eu gostei do nome do Flávio. Flávio é um literato, ele tem belos nomes. Então, o critério de avaliação de corrupção da Intransparência Internacional é um critério neoliberal. Ele visa atacar o setor público e libera o setor privado. Não é para menos que a Siemens, da Alemanha, que a Siemens é uma das patrocinadoras da Intransparência Internacional. Recentemente, deu 3 milhões de dólares para a Intransparência Internacional. para essa ONG. Então, essa ONG tem o rabo preso. Ela tem várias denúncias no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela ficou conhecida, e é por isso que o Tópolis está pedindo, ela ficou conhecida pelo Conluio com a Lava Jato. Tanto é que ela premiou, ela tratou... Deltan foi para Berlim e recebeu um prêmio da Intransparência Internacional. A Intransparência Internacional, lembra aquele fundo que o Deltan Dallagnó, junto com o Moro, queriam criar, o fundo da Petrobras, o dinheiro da Lava Jato? Quem ia ajudar a administrar era a Intransparência Internacional. Então, a Intransparência Internacional está metida em um monte de rolo. É bom que seja investigado. Eu acho que o Tófoli acerta a questão de investigação. O Tófoli está a todo vapor ali, e leniência da Odebrecht vai para o espaço e tudo mais. Ele está que está, o nosso glorioso Antônio Dias Tófoli. Olha só, e deixa eu ter aqui, foi uma notícia crime apresentada pelo deputado federal Rui Falcão e assinada pelo nosso querido Marco Aurélio de Carvalho e o Fernando Ideu, que questiona a cooperação firmada entre o Ministério Público Federal e a organização nos anos da Força-Tarefa. O bicho vai pegar. E a imprensa doméstica, Tupiniquim, hegemônica, acha que a transparência internacional é uma maravilha, que nem a Lava Jato. Acho que é uma maravilha. Interessante. É isso. Qual é o critério para falar que aumentou a corrupção do governo Lula? Se no governo Bolsonaro você não tinha transparência nenhuma. No governo Bolsonaro era tudo sigilo, sigilo de 100 anos. Todos os órgãos de controle, de fiscalização, foram fragilizados em todas as áreas. Todas as áreas. No meio ambiente. Todos os órgãos foram fragilizados exatamente para deixar passar boiada. Desmatamento. Pois é. Então, como que você faz essa comparação? Será que é porque o Sérgio Moro, que era muito queridinho da intransparência internacional, virou ministro da justiça do fascista? Será que foi por causa disso que eles fizeram essa comparação? Então, é realmente estranho. A direita bate-bumba. A extrema-direita está excitada. Ela está batendo-bumba. Está batendo-bumba com esse negócio da intransparência internacional. Está batendo-bumba. Agora, com o resultado das eleições em El Salvador. Está batendo-bumba. Você vê o Bolsonaro dando entrevista para o youtuber de extrema-direita em Portugal. Está batendo-bumba para a eleição em Portugal. A extrema-direita está excitada. Esse relatório, esse estudo, essa pesquisa da intransparência internacional acaba jogando água no moinho da extrema-direita, que é um pouco o que já tinha ocorrido durante a operação Lava Jato. foi um conluio, uma vinculação, inclusive por interesses financeiros, conforme foi denunciado na época pela revista Carta Capital, inclusive por interesses financeiros. meu querido Altamiro Borges, que felicidade começar essa semana com você. Você vê que eu sou meio escandaloso, apresentador de jornal em TV aberta, ser tão escandaloso assim. Que coisa absurda, né, Altamiro? Mas é a vida. É a vida, é a democracia. É o São Paulino Feliz. É a TVT, né, TV do Trabalhador, a gente trabalha muito aqui. Olha, a Maria Noemi está dizendo aqui, o Altamiro, o seguinte, vem pro PT, Ciro. Aquela cena, o Altamiro, vamos ver de novo aqui, que eu quero que você comente isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Trabalhou no Delite, trabalhou fazendo o gato do Tupan em Manaus, quando eu era presidente. Tô sempre. Tô sempre. Tô sempre. Eu encontrei. Eu encontrei com o Tarciso em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarciso trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei e vim ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é moção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar o Rousseff das próximas eleições. Altamiro, essa cena é absolutamente antológica, meu querido Altamiro Borges. Quer dizer, o Tarciso se debulhou de rir ali, evidentemente, pelo absurdo, volta para o PT, Tarciso, mas o Bolsonaro, ele está tão inseguro, tão com medo de tudo, que hoje ele falou assim, não, o Tarciso é meu irmão. Quer dizer, ele está completamente inseguro dessa situação. Lembra um pouco disso? O que você, na época ali, naquele momento, o que você pensou, meu querido Altamiro? foi o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de aluguel do Bolsonaro, esse casamento de conveniência com o Bolsonaro, foi o Valdemar da Costa Neto que disse o seguinte, eu não vou conversar com o Lula não, porque o Lula é muito sedutor. O Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, também disse, eu não vou não, porque ele é muito sedutor. O bicho é muito habilidoso, o bicho é um estadista, é sedutor realmente. Mas você vê que ele não pediu para voltar para o PT não, ele disse que não, vamos te derrotar na próxima eleição. Claro! Eu achei tão bom isso, porque o Lula está levando o amor de novo para a cena política. Agora, isso é uma provocação para cima, é uma provocação para cima do clã Bolsonaro, da família, porque a família é paranoica, ela tem mania de perseguição para tudo que é lado e de traição para tudo que é lado. Você vê que o Carluxo nunca se deu bem com o Hamilton Mourão, porque dizia que o Hamilton Mourão era um bosta que queria trair o pai. Era assim que ele falava. Era assim que ele falava. Então, é uma paranoia se achar que está sendo traído por todo mundo. Esse negócio do Tarcísio caindo na gargalhada, se desmanchando, isso deve deixar a família, a família Bolsonaro, com esse complexo, com essa paranoia toda, deve deixar a família Bolsonaro bastante preocupada. Você vê que a semana passada já teve aquele episódio do Zé Trovão. O Zé Trovão, aquele caminhoneiro, caminhoneiro lá do... que se elegeu com setenta e poucos mil votos em Santa Catarina, tristeza Santa Catarina elegeu um sujeito desse. Aquele caminhoneiro vazou um áudio onde ele dizia que o Bolsonaro tinha sido o pior presidente do país. isso gerou uma ciumeira. Os bolsonaristas estão querendo capar, deixar, fazer o... O que está acontecendo? O Miros. O Miros. O Miros. Você imagina agora com o Tarcísio. Eu acho que 2024 é o ano decisivo, inclusive porque você tem eleições municipais. A maior eleição, o Ricardo Nunes, recebeu o apoio envergonhado do Tarcísio, que eu acho que nem até quando sei se isso vai realmente consolidar. E o apoio também contrariado do Bolsonaro e a Marta Suplicy veio com tudo, que nem um trator para fazer o Boulos, para turbinar o Boulos. E o Congresso, agora com a família Bolsonaro sendo investigada e prestes a ser presa, diga-se de passagem, porque a Polícia Federal não parece que vai recuar desse processo, a base da oposição, quer dizer, a oposição, começa a se fragmentar. Como é que você está vendo a situação do Congresso no que diz respeito à oposição para 2024? Eu acho evidente que o cenário é muito melhor do que quando a gente estava debaixo do fascista nas trevas bolsonarianas. Mas eu acho que ainda, o cenário é muito preocupante. Eu acho que a extrema-direita está se preparando com afinco para as eleições desse ano. Isso vai se refletir, inclusive, no Congresso Nacional nos dois últimos anos do presidente Lula. Ela está se preparando, ela está com muita grana. Você pega o PL, até por ter feito a maior bancada em 2022, 99 deputados federais, o PL está nadando em dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Está nadando em dinheiro para o fundo eleitoral. O PL está com candidatos fortes e importantes capitais. Você pega aí Belo Horizonte, pega aí Fortaleza. Fortaleza está... E mesmo em São Paulo, esse pari não está definido. Me surpreendeu a semana passada eu trabalhar o seguinte, para uma candidatura que foi fortalecida, não é isso? Boulos Marta, que tem um recalda Marta na periferia de São Paulo, Zona Sul, principalmente Zona Sul e Zona Leste. Uma candidatura que foi fortalecida, a direita estava dividida. Semana passada, nós tivemos uma notícia que é preocupante. o Ricardo Salles retirou a candidatura dele. Então, a direita retirou, sabe-se, eu vou assistir, disse ele, mas isso significa que tudo vai se concentrando no Nunes. Mesmo Kim Kataguiri, que é outro candidato da direita, mas Kim Kataguiri não tem o apoio nem do partido. A União Brasil está com o Nunes. Então, você corre o risco. Você tinha a direita dividida em três. era Nunes, Salles, devastador ambiental, e Kataguiri, do MBL. Você corre o risco. Agora o Salles desistiu. Quem Kataguiri vai ser rifado pela União Brasil, vai ser chutado pela União Brasil, concentra no Nunes. No Nunes, uma prefeitura que está com muita grana. Está com muita grana. O processo de privatização do aeroporto está com muita grana. então não é uma eleição tranquila. Não é uma eleição tranquila. Eu acho que nós vamos ter essa disputa. Você pega... O Lula conseguiu garantir governabilidade em um Congresso que era totalmente desfavorável. É isso. O campo popular elegeu 130 deputados em 513. Foi uma surra. Uma surra. Mas o Lula conseguiu garantir governabilidade, conseguiu aprovar coisas no Congresso. Mas o Congresso continua muito guloso. Arthur Lira é isso. É chantagem pura. E estão nadando em emendas parlamentares. Estão nadando em emendas parlamentares. Então não vai ser... Espero estar enganado. Mas não vai ser uma eleição fácil para o campo popular e democrático, não. Eu vou dar meu pitaco aqui na eleição de São Paulo. Eu acho que vai ser um passeio. Mas é respeito. Você sabe que o Roberto Tardelli ele teve aqui advogado, né? Ele falou assim que o Ricardo Nunes é um dos poucos prefeitos que podem andar na rua. Hoje. Ninguém conhece. Porque ninguém conhece ele. Porque ele pode andar na rua. Não, mas o Altamiro tem razão. Ele vai ter um latifúndio. São mais de 10 partidos coligados. Sim, sim. Ele vai ter muito tempo de TV. Latifúndio na televisão. Você tem um perfil do eleitorado de São Paulo que gosta dessas pessoas que são meio apagadas, assim mesmo, como o Kassab. Existe público para isso. E tem muito dinheiro em caixa. agora... O setor democrático tem um cabo eleitoral que se chama Lula também que venceu a eleição em São Paulo. E eu não sei se você viu, certamente você viu, talvez você até tenha ido lá na Casa de Portugal para ver a refiliação da Mata Suplicy, mas você deve ter visto, né? O discurso que o Lula fez ali foi qualquer coisa de impressionante. Assim, no sentido de cobrar do PT e do engajamento dele para para a eleição na Prefeitura de São Paulo. Eu estou achando que ele vai largar a presidência da República e vai sair para a rua com o bolso, né? Eu acho, eu espero, espero, rezo, bebo para que você esteja totalmente certo. Vou ficar, inclusive, com a última alternativa, bebo. Para que você esteja totalmente certo, que seja um passeio essa eleição. O mundo está demonstrando que as coisas não estão sendo um passeio. Quem imaginar é o louco Milley, presidente da Argentina. Saiu essa semana, pesquisa, em Portugal, é um negócio desesperador. Desesperador. Ou seja, o país que derrotou a ditadura de Salazar, que tanto mal fez a Portugal, está correndo o risco de voltar para as mãos de uma extrema direita que é xenófoba, racista, violenta. esse ventura, esse chefe do Chega, isso é um desequilibrado igual o Bolsonaro, igual o Milley. É um desequilibrado total. Igual esse cara que foi agora eleito com mais de 80%, reeleito em El Salvador. Mas eu espero estar totalmente errado. Não, não, não. Eu tenho uma resposta para essa sua questão. Nós já estamos terminando aqui, infelizmente, porque conversar com a Tamira é sempre tão bom. Mas, assim, eu tenho uma resposta. É que o mundo está num tempo diferente do Brasil, na minha opinião. Eu acho que o Brasil, ele derrotou o fascismo. Foi uma vitória muito difícil, muito suada, né? E que os outros países não tiveram essa experiência. Nós tivemos. Então, eu acho que a gente tem um tempo histórico diferente. Ah, o Tamiro Borges! Salve o Tricolor Paulinho! É, não sei, cara. Campeão da Super... Campeão de tudo. Termina, agora! Você podia ficar sem essa, né, Altamiro? Gente, obrigado pela presença aqui no Onze News. Uma excelente tarde. Continuem conosco, continuem com a nossa programação aqui na TVT e também nos nossos canais no YouTube. Obrigado, Altamiro Borges. Sempre bom te ver, sempre bom ver o teu sorriso. E a gente volta amanhã às 11 horas. Valeu, gente! Valeu, Conde! Abração, Mércio! Hmm. Suicione! Timo!